Oi gente, no vídeo de hoje é um vídeo de perguntas e respostas e eu vou estar esclarecendo todas as dúvidas aqui do canal, então segue o vídeo. Oi gente, pra quem não me conhece, eu sou a Feitosa Bronze e hoje eu vou estar tirando todas as dúvidas das meninas aqui do canal. Não se esqueça de inscrever aqui no canal pra estar ajudando no engajamento e roda a vinheta. Então vamos lá meninas, pra primeira pergunta. A primeira pergunta é da Patrícia Cardoso. Ela pergunta assim, eu pensava que depois do bronze a cliente tinha que ir pro chuveiro para retirar os produtos, pra depois fazer o banho de lua. Então quer dizer que não é preciso. Então Patrícia Cardoso, com certeza. O que acontece meninas? Quando vocês forem fazer a descoloração ou o banho de lua, você tem que fazer uma proteção na pele da cliente. Por que quando a cliente sai do sol, eu não faço essa proteção? Porque ela já tá bisuntada de parafina, de fixador de marquinha, de creme de beterraba. Então não há necessidade de tá fazendo essa proteção. Agora se ela for tomar banho, aí sim vocês vão ter que colocar uma camada protetora. Mas o que que eu faço meninas? A cliente tá lá no sol, aí eu vou fazer o banho de lua nela na sombra, tá? Na sombra. Vou pegar os produtos e passar. Por que? A cliente já tá cheia de óleo, cheia de parafina. Então a Ox e o pó descolorante que vai na composição da descoloração, não vai agredir a pele dela. Tá certo? Então sempre proteger a pele da cliente. Se a cliente quiser fazer o banho de lua, aí é outro protocolo. Ela vai ter que fazer uma esfoliação na pele, ela vai ter que passar um produto antes para proteger essa pele e para depois ir ao Ox e o pó descolorante. Entendeu? Então o protocolo do banho de lua e a descoloração são totalmente diferentes. Tá minha linda? Então não há necessidade de passar o outro produto nela, sendo que ela acabou de sair do sol, que tá com o corpo todo bisuntado, é só passar o Ox da parte da nuca até os pés, onde ela quer descolorir, que os pelos ficam todos loirinhos. E por deixar os pelos loirinhos, você deixa 10 minutos. Agora se for lá para o dourado, uma cor mais para morena, você pode deixar de 5 a 7 minutos. Uma dica aí da feitosa. Então não é necessário passar nenhum produto. Ela já tá bisuntada de óleo, é só passar o Ox em cima. Agora se for banho de lua, o protocolo é outro. Tá bom minha linda? Espero ter respondido a sua dúvida. Vamos lá para a outra pergunta. A outra pergunta é da Luciana Barbosa. Um beijo para você, meu amor. Ela pergunta assim. Se a cliente quiser optar pela calcinha do biquíni, pode? Ou o resultado não é o mesmo? Então, Luciana Barbosa, o resultado não é o mesmo. Por quê? A fita isolante não deixa passar os raios UV, tá? Agora o biquíni já passa. Você pode perceber que quando você coloca biquíni, o biquíni demora mais para pegar a marquinha. E quando é marquinha de fita, fica aquela marquinha bem viva. Porque o sol não passa. E quando é pano, passa os raios. Deu, minha linda? Por isso que o resultado é diferente. Aí você tem que explicar para a sua cliente. Olha, meu amor, você pode fazer com a sua calcinha, mas o resultado vai ser menor do que com a fita, né? Então, você pode optar pela calcinha, sim. Porém, vai demorar mais para você ficar com aquela marquinha bem viva. Explica para ela isso, tá? Com certeza ela vai querer fazer com as fitas. Que vai dar um resultado melhor. Uma outra pergunta, meninas, que é da Eliane Santos. Ela pergunta assim. Que creme de beterraba é esse? Sou nova na área. Eliane Santos, o creme de beterraba que eu falo é o creme de beterraba da melanina bronze, que eu sou representante. Se você quiser comprar comigo, eu vou deixar o link do WhatsApp aqui. Eu sou representante dos produtos da melanina bronze. Você pode comprar diretamente comigo. Esse creme de beterraba, eu passo no final do bronzeamento. Por quê? Dá uma hidratada na pele. Dá aquele aspecto de bronze de praia. Então, o bronze fica maravilhoso. Você vai amar. E sem falar que o creme de beterraba, ele é sensacional. Até na composição dele, você olha assim que ele é bem firme. E você passa, já deixa aquele bronze perfeito. Pergunta também, menina. O que você usa para proteger a auréola da cliente? O cliente, o Eliane, eu uso TNT. Eu vou até pegar para você ver aqui, ó. Esse daqui, eu compro de rolão, porque aqui não vem. Esse aqui, o meu espaço é lotado, graças a Deus. E eu uso ele assim. Eu compro de monte, ó. Tá vendo? Aquele TNT para depilação. Eu também faço depilação aqui no meu espaço. Eu sou esteticista. E faço também os bronzeamentos. Isso aqui, eu não fico sem. Então, meninas. Esse TNT aqui, que vem de rolão, ele compensa mais. Porque você vai colocar, vai cortar em quadradinhos. E vai colocar no bico do seio da cliente. Agora, na parte de baixo, que é na área das genitais da cliente. Você pode estar usando o protetor diário. Você pode estar comprando de pacotão. Ou pedir para a cliente trazer. Ou você pode montar, como eu já ensinei, com o TNT também. Para proteger a área da cliente. Nunca deixar a área da cliente exposta diretamente com a fita. Porque é praticamente uma depilação. Dói pra caramba. Então, sempre usar o TNT para proteger a auréola e a parte da genital. Ou o TNT. Tá bom, minha linda? Essa aqui é uma outra dúvida do grupo de alunas do meu WhatsApp. Eu vou passar aqui pra vocês. Ela perguntou o seguinte. De que horário que começa a funcionar o bronzeamento. E eu vou falar aqui pra você. Olha, aqui eu começo a atender às sete e meia da manhã. Para as clientes chegarem umas oito, sete e quarenta. Por quê? Oito e meia, nove horas, já tá todo mundo no sol. Inclusive, bronzeio peles brancas nesse horário. Porque é o melhor sol que tem, que não é tão agressivo. É um sol saudável, tá? E, na parte da tarde, eu atendo depois das quinze horas. Por quê? O sol é muito intenso, da meio-dia até a uma. Então, eu prefiro trabalhar dessa forma pra não ter problemas futuro, tá? Eu bronzeio na parte da tarde, as peles morenas, tipo quatro, cinco, seis. Tá? Peles negras. E, na parte da manhã, eu dou preferência pras peles galega. Pele tipo um, tipo dois, tipo três. Então, os horários, vocês têm que prestar bem atenção. Porque, se não, a pele fica vermelha, queima a pele da cliente e vai te dar um monte de problema, tá? O dinheiro que você investiu trabalhando, passando produto na cliente, montando biquíni, você vai gastar com o produto pra estar passando na pele dela. Entenderam? Então, veja bem o horário do sol. Sempre no período da manhã, eu peço pra... Ó, minha mãe tá chorando. Dá até pra escutar daqui. Eu sempre peço pra cliente chegar cedo, umas sete e meia, já tô montando todas. Quando é oito horas, já tá todo mundo no sol aqui. Porque, olha que sol maravilhoso, meninas, que tá lá fora, ó. Aqui tá sol, mas tá ventando. Então, hoje não tem o cliente. Então, eu tô resolvendo gravar o vídeo pra vocês. E, assim, quando tá solzão aqui, lota. Então, sempre dividir assim. Peles branca, período da manhã. Das oito da manhã até umas nove horas, você consegue montar a biquíni pra colocar no sol. Porque as peles galegas, é dez e meia, onze horas, você vai ter que estar tirando do sol. Eu já vi amigazinhas falarem assim. Ah, eu deixo uma hora a pele galega no sol. Meninas, não façam isso. A pele vai ficar vermelha. Eu deixo pele galega de vinte e cinco a trinta minutos. Se for pele, tipo, um, vinte minutos, explico pra cliente que é só um banho de sol. E, assim, o resultado é gradativo. Você não faz milagre. Você vai explicar pra cliente que a pele dela é branca, que é uma pele sensível, que requer mais cuidado. E você vai bronzear ela gradativamente. Então, vai deixar vinte minutos no primeiro dia. No segundo, deixa vinte e cinco. No terceiro, trinta. Ponto. Pele, tipo, quatro. Aí, vai de trinta e cinco a quarenta minutos. Aí, pele negra. Não ultrapassar uma hora de sol. Ok, meninas? Espero ter respondido a dúvida de vocês. Deus abençoe vocês. Amo vocês, meninas. E eu vou gravar mais vídeos assim, que eu sei que ajuda muita gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.